são que horas amor são que horas sete e seis sete e seis da manhã e chegamos na praia a primeira vez com a nossa nenéca né filha é uma coisa diferente hoje né filho fez um salzinho da manhã o sol da manhã a gente cadê o sol da manhã para lá amor é apertar aqui gente ó nossa a última vez que eu vim aqui eu estava grávida ainda pra faltava acho que um mês para pérola nascer subiu lá é você subiu lá o meu pai não foi e aí eu fiquei aqui embaixo com a galera já tem gente fala praia estamos aqui em itacoatiara praticamente tem ninguém aqui eu quero levou um um caldo ali nós estamos gravando ali alguma coisa vai ficar aqui irmão já tá pesado vai lá vai lá ah não muito longe do carro depois vai cansar por aqui mesmo só que vai pra lá que tá muito molhado e aí viemos totalmente preparados filha primeira vez na praia primeira vez amor o que que você tá achando a gente botar ali é é não tem nem sol aqui gente é só vento ó ventando o pai nem penteou o cabelo gente quando pérola tá comigo que eu arrumo ela fica com uma princesinha quando tá com o pai é assim ele não bota chinelo não penteia cabelo não é é E Que linda Você tá gostando, amor? Da areia? Tá bom, tá? É. Ela não ficou nervosa não, né? Não. Ela se adapta em tudo. Espera lá. Filha. Olha aqui, mamãe. Filha. 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 Pérola. 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 Agora sim, um bom dia. Bom dia, galera. Bom dia, gente. Hoje resolvemos pela primeira vez. Na verdade, quem teve ideia foi o maridão aqui. Falou, bora pra praia. Eu falei, vamos. Só que, gente, ele acordou cinco e meia da manhã. Adiantamos as coisas no dia anterior. E aí, cinco e meia da manhã, ele me acordou. Já acordei assim, zonza, sabe? Cheio de sono, cansada, mal-humorada. Mas agora estou bem. Porque isso aqui, gente, relaxa. Que delícia. Nós estamos aqui agora sentados aqui na cadeira. Trouxemos aqui, né, um tapetinho aqui pra Pérola ficar. Estamos curtindo. Precisava disso, né, amor? Ah, demais. Muito bom, né? A praia, né? Ah, muito bom. E a primeira vez a Pérola, ela não... Como que fala? Não estranhou, ela não. Ela não estranhou a textura da areia, sabe? A gente sempre acostumou ela, desde pequenininha, a botar os pés negrama, areia, chão. Tudo a gente tocava os pezinhos dela. E ela foi super de boa. Ela não teve... Foto. Ela não teve nenhuma rejeição, assim. Com isso, agora o sol tá continuando a aparecer, ó. Chegamos aqui, eles estavam nublados. E daqui nós vamos para a casa da minha mãe, né? Hoje é o aniversário do Dré. E aí a gente vai lá comer, morar junto com eles, né, amor? Vamos lá comer um bolo. Será que vai ter bolo? Ai, com certeza. Todo ano a gente junta, faz alguma coisinha. Daqui a pouco estamos chegando aí, André. É... A gente geralmente, às vezes, leva até um kit fest, alguma coisa assim. Esse ano tá super corrido com a gente, pra gente, gente. Porque na outra semana já é aniversário de pérola, né? Essa semana o aniversário dele, na outra já é de pérola. Então, tá muito corrido pra mim pra fazer alguma coisa. Minha mãe falou, não, dessa vez vem pra cá. Depois a gente se reúne, faz alguma coisa que vem todo ano, né? Esse ano não vai ter decoraçãozinho, pra quem já acompanhou as outras. Mas estamos aqui, super animados, pra curtir esse dia lindo, esse dia incrível. Então vem com a gente acompanhar, fica aí de olho. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, fica aqui. Ative os sininhos e as notificações pra receber todos os vídeos. E se você já é daqui, muito obrigada por estar aqui conosco, apoiando aí o nosso trabalho e apoiando a nossa família também, né? Isso aí, vem com a gente. Cana, cana, cana. Cansou, filho? Peguei fé. É? Hora do café, gente. Olha, dia seguinte por aqui, ó, mamis. Dois dias. Dois dias. Dois dias seguidos, mano. Tudo bom? Ó, aniversariante aqui. Aê! Gente, ontem viemos pra cá, curtimos bastante, só que estávamos em família. E aí não gravamos nada, não foi? Nada, nada, nada. Foi tão bom, né, mãe? Maravilhoso. Ficamos em off. Em off, totalmente em off. E aí hoje, agora que eu estou indo embora, gente, é sério mesmo, ó. Tomando um cafezinho que eu falei, mãe, eu falei pro pessoal que ia sair da praia e vim pra cá e não mostrei nada. Ah, mas a gente às vezes quer, né, ficar um pouquinho mais, assim, reservado. É. Com a família. Aí a Adriana também estava aqui, a Alex, a Ana e a gente. Pô, todo mundo. Agora acabou com o dia. É, a tia Nana, as crianças ficaram na piscina. Foi muito legal. E é isso, o Manu está indo agora lá pra casa com a gente, pegar uma caroninha. Nossa, cheio. E o Hulk hoje está agitado, hein? É, porque esse, é, tá com o Perú lá, aplicando com ele. É, tá curtindo com ele. Então é isso, depois a gente se encontra, né, gente? Agora eu vou pra casa de novo. Minha mãe essa semana vai lá pra casa, me adianta em algumas coisas. Tá tudo pro aniversário. É. Ah, gente, quero agradecer também a Mames, eu vou mostrar pra vocês, que ela, eles compraram, né? Ela e o André compraram uns docinhos pra ajudar a gente lá na festa, porque é muito gasto, né? É muito gastadinha, tipo, é muito gasto. Mas ela, mas todo mundo sabe que faz a aniversário dos filhos, sabe como é que é gasto. É, aí eles compraram, como a gente tem que encher bastante sacolinhas, minha mãe foi lá com o André, compraram uns docinhos também pra ajudar a gente, polvilho, que as crianças gostam de polvilho, né? E aí eu vou compartilhar com vocês, também ganhei uma frigideira, gente! Eu tô doida pra compartilhar com vocês. E é isso, chegando em casa tem presente pra compartilhar, ó, várias mochilas aqui, que estávamos aqui de, praticamente de viagem, ó, tanta coisa. E é isso, depois a gente se encontra mais. Então dá um tchau aí. Beijo! Obrigado! Deixa eu mostrar pra vocês, gente, alguns doces, que são já pra colocar nas sacolinhas. Esse daqui minha mãe comprou, né, pra poder ajudar a gente. E como são muitas sacolinhas, né, baldinhas pra poder encher, ela falou, filha, eu vou comprar um negócio pra ajudar você. Gente, graças a Deus, né? Que a gente gasta com esse negócio de festa. Então isso daqui já me aliviou uma grande parte. Eu vou comprar mais coisas, né, pra dar mais volume nos saquinhos. Aí tem esse negócio de jujuba, ó, esse daqui de geladinho. Tem bala também, pirulitos. E salgadinho polvilho, né, porque polvilho geralmente as crianças comem. Esse pacotão de polvilho aqui. Então eu vou conseguir encher as bolsinhas, as sacolinhas, né, que eu já tenho que fazer isso essa semana. E olha, gente, também o que eu ganhei da minha mãe é essas frigideiras aqui. Eu era louca pra ter essas frigideiras, assim, bem grossas, sabe? Boas, que elas não amassam com facilidade. Principalmente grandes, que dá pra fazer todo tipo de receita. E eu fiquei mega feliz quando ela me deu esse conjunto aqui dessas duas. E aí, ela também me deu essa daqui, ó, essas duas brancas. Pra vocês que acompanham aqui sabem que eu sempre tô usando a minha, né, que inclusive eu tenho uma dessa, só que a minha gente tá bem velha, bem manchada. Que ela é muito, muito, muito antiga. E aí a minha mãe me deu essas duas brancas aqui, ó. E eu fiquei muito feliz, gente, com todo esse kit aqui, porque eu amo cozinhar, né. E pra mim ter panelas grandes, ter excesso de panelas, pra mim, me facilita. Porque eu cozinho muitas coisas juntos ao mesmo tempo. Por isso que eu tenho um fogão de cinco bocas. Porque praticamente sempre estão ocupadas. E aí, pra não perder tempo lavando panela e usando, eu gosto de ter várias. Que aí, tipo assim, esse aqui tá pronto, tirei daqui, já pego outra, coloco aqui. E aí, depois eu só retiro a comida da panela e coloco pra uma vasilha, né. Então eu gosto bastante de ter, assim, o excesso. Porque eu uso muito, realmente, eu cozinho muito aqui em casa. Ela me mandou também essas tábuazinhas aqui, ó. São kit de quatro tábuas pequenas. Eu achei ótimo, porque às vezes a gente quer cortar só uma pequena cebola, um tomate, alguma coisa. Serve pra apoiar a panela em cima, serve também pra botar um queijinho, alguma coisa, enfim. Aí tem essa daqui também, ó. E elas são também ótimas, que não ocupam muito espaço. E tem essa maiorzinha também. Quer fazer um churrasco, alguma coisa, tem uma tábua ali pra cortar. Eu gostei bastante desse presente dela, né. Ela tava separando algumas coisas pra minha avó. E separou algumas coisas pra minha avó. E falou, filha, eu vou separar as frigideiras pra você. Gente, eu fiquei muito feliz, de verdade. Hoje eu já experimentei essa daqui. Usei, fiz uma receitinha de almoço pro Beto. Acabou que eu nem filmei pra vocês, né. Mas eu já estreiei, lavei tudo, botei aqui só pra filmar. E aqui, gente, quem lembra que a minha página se chamava Alugado para Dois? Aí eu tenho um pano de prato do Alugado para Dois. Esse daqui que mandou foi uma amiga chamada Sol, Sol Câmara. Ela tem canal no YouTube também. E Instagram, né. Eu nem sei como que tá os vídeos dela, porque tem tempo que eu não assisto nenhum vídeo. Não tá chegando notificação pra mim. Não sei nem se ela tem postado. Mas aí agora é Pamela Magalhães. Eu mudei, né, o alugado para Dois ficou reserva e eu mudei para Pamela Magalhães. Então quem não me segue, gente, vai lá no pamelamagalhães.of e me seguir. E é isso, galera. E é isso, gente. Só queria mostrar isso aqui mesmo pra vocês e bora dar continuidade aqui. E agora, gente, deixa eu compartilhar aqui com vocês esse presente aqui que uma seguidora enviou. Ela escreveu até uma cartinha. E deixou o telefone dela, acredito que seja pra encomenda. E ela botou aqui, né, dizer que minha família é muito maravilhosa, que nós somos muito amados por eles. Que o marido dela também assiste muito. Eu gostei muito, gente, de ler essa cartinha. Mandou um beijo pro meu pai, pro minha madrasta. Aqui, ó. Escreveu aqui, ó. Boa adrasta. Muito, muito carinho na cartinha dela. E aí ela mandou esses dois perfumes que são feitos por eles, né? Ó, são perfumes artesanais que eu mesmo faço com a essência dos melhores perfumes importados. Os vidros são decorados por mim como um artesanato me distrair e acalma. E aí veio nessa caixinha aqui, ó. E o meu veio nessa caixinha aqui. Eles enviaram também pra minha mãe, gente. Só que aí o dela eu entreguei e não mexi em nada, né? Então eu acho que ela tem que compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui. E eu tô, gente, com um pouco de alergia. Eu tô tossindo muito, né? Tô gripada também. Então eu não tô conseguindo sentir muito o cheiro. Então eu não vou poder falar pra vocês sobre o cheiro. Porque realmente eu tô sem conseguir sentir nada. E olha só, gente. Esse aqui é o 212. Lip Rose. Ó. Ela mesmo que decora. Queria muito sentir o cheiro, mas nunca eu tô conseguindo. E esse daqui é o do Beto. Não sei falar o nome desse aqui, não. Ó, mas ela mesmo que decora, tá vendo? Vidrinho. Muito bacana. Obrigado pelo carinho, minha linda. Eu só queria saber o nome da sua loja. Não sei se tem aqui. É que ela até botou aqui, ó. Pan, tem dois para André e Vivi. Eu já entreguei. Agora eu não tenho o nome da loja. Vou botar o arroba aqui na tela. Vou procurar e eu boto pra vocês, tá bom? Eu queria agradecer pelo carinho. Pelo imenso carinho. E assim, gente, que eu for usando, eu vou falando pra vocês depois, tá? Será que acende aí pra você ver melhor? Ficou melhor? Tá. Depois, pra poder fechar isso, vai ser um caos, né? Atualizando vocês, ó. Eles fizeram aqui um buraco, tá vendo? E nesse buraco aqui, eles viram que tá rachado ali aquele ralo, né? E precisa trocar também. Eu acho que outra tubulação. Não entendi muito bem, não. Eu sei que eles vão voltar outro dia pra fazer esse serviço. E aí, por enquanto, esse buraco aqui vai ficar aberto. E também tem outras coisas pra poder resolver, né? Pela parte de cima do banheiro, que eu acho que eles vão trocar o piso, eu não sei. Estamos aguardando, espero que dê tudo certo, gente. Só pra vocês saberem mesmo o que anda acontecendo aqui, ó. Eu tenho que ficar direto culpando aqui, ó. Porque não para de pingar, tá vendo? Assim, ó. Porque aí, toda hora que eu venho aqui, tá molhado. Tô aproveitando pra lavar um pouquinho de roupa, gente, no tempo de hoje. E olha como a máquina tá suja aqui. Cai muita sujeira. Porque o teto ali é aberto, tá vendo? E quando venta, cai tudo lá de cima pra cá. Aí, eu tenho a roupa pra bater. A máquina ainda tá com defeito. Não consegui ninguém pra consertar. Eu olhando no YouTube, eu não consegui resolver. Porque o que falaram que era pra mexer, eu mexi e não resolveu. Aí, eu tenho que ficar enchendo ela com a mão. Aí, é um saco. Porque, às vezes, eu esqueço a roupa aqui. Esqueço de encher. Quando vou estender, a roupa nem bateu ainda. Mas é isso. Aí, separei tudo isso aqui pra lavar ainda, ó. Tem uma, duas, três. Tem quatro máquinas pra poder lavar. Roupas brancas, pretas, doar. Aí, agora, eu vou dar uma lavadinha no carro também. Tá bem sujo. Tá cheio de marcas. Aí, eu tenho medo de ficar manchado, sabe? Tá cheio de manchinhas. Assim, eu não gosto. Aí, eu vou dar uma lavadinha aqui rapidinho. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu uso esse mope aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu tenho um mope só pra isso, né? No caso, essa... Essa parte cabeludinha aqui, ó. É só pro carro. O outro é só pra lavar. É, pra limpar dentro de casa mesmo. Porque assim não arranha o carro, né? Eu até botei muita água aqui. Mas aí, eu vou lavar aqui rapidinho. E aí, eu vou dar uma lavadinha aqui. 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 Gente, eu tô com essa cara de choro que vocês já sabem, né? Cheguei aqui e me emocionei. Hoje eu vim aqui no salão acertar os últimos pontos do aniversário da Pérola. Tá assim, ó. Falta isso aqui pra chegar o dia. Não reparem meu rosto de inchado porque eu já chorei bastante. Teve muitas novidades por aqui. Mudaram muitas coisas desde o dia que eu fechei o contrato. E eu quero muito compartilhar com vocês, né? A festa vai ser aqui em Marela Kids. Bem, eu vou mostrar alguns detalhes. Agora temos recepção, gente. Olha que legal. Caixa de presente. O peixe de membros fica nessa área aqui. Mas aí, vamos lá dentro que eu quero mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui tem toda essa área aqui do salão, né? E aí, eu vou compartilhar bem de pertinho. Vem comigo. Ó, agora tem esse brinquedo aqui que é novo também. Olha que legal, gente. Aí tem essa parte aqui, ó, da lambada, né? Que eu já tinha mostrado. Tá aqui as funcionárias, gente. Oi! Vai ter festa aqui hoje. Por isso que a equipe tá toda já pronta aqui. Gente, temos novidades também das cadeiras e mesas novas. Olha só que lindo. E eles botam de dois em dois pra família sentar junto, né? São todas coloridas, gente. E super confortáveis também, viu? Muito bacana. Aí fica sempre nessa lateral aqui. Pra que essa parte aqui, ó, fica bem livre pra galera. Pra se divertir. Tem estação também. Que é um serviço à parte, né, Ana? A estação. Mas quem for por mim, de repente, ganha um desconto. Pode fechar alguma coisa. Aqui tem a galera também, ó. Dos brinquedos. Oi, meninas! Ó, tem o tombo legal. Tem o basquete. Tem essa área aqui. Diz aqui, ó, que ela é nova. Olha que legal, gente. As crianças entram aqui e passam aqui pra cair ali dentro da piscina de bolinha. Ó, essa parte aqui é nova também. Aqui era uma quitandinha. Mudaram, modificaram tudo aqui. Tá mais funcional. Aí tem esse brinquedo aqui também, ó. Que ele pega toda essa parte aqui de cima. Tá vendo? Você sobe por ali, ó. Passa aqui. E cai aqui. E dá pra os adultos brincarem também, tá? Inclusive, eu já brinquei ali na parte de cima. Os adolescentes, todo mundo brinca. Aqui nessa parte, fica a decoração que ela tem 6 metros. Então, a decoração da pérola, ela vai pegar tanto daqui quanto aqui. O tema dela é Baby Looney Tunes, né? E esse salão, gente, ele é totalmente completo. Você fecha o pacote e você ganha tudo. A única coisa que você traz são os doces da mesa, essas coisas assim de cima, né? E as lembrancinhas. O resto, eles te dão tudo. Ali tem a parte do videogame. Tá vendo? Aí aqui fica a cozinha. Naquela parte de lá, ó, é o fraldário e o banheiro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá vendo? É tudo muito arrumadinho, gente. Ó, tudo muito limpinho. Tá vendo, ó? Aí tem o banheiro aqui. Ó. Meninos e meninas. Muito legal. Agora eu vou mostrar aqui a parte do salão de novo, ó. Tá o funcionário aqui que vai ter festa. Inclusive, já vai começar a festa e eu tô aqui filmando porque eu vim ver, né? As novidades de hoje. Aí as cadeiras são assim. Deixa eu mostrar de perto pra vocês, ó. Tá vendo? Legal. Estão lindas. O ar-condicionado, gente, tá gelando muito. Eles têm toda uma entrada, né? Quando eles abrem essa porta aqui, tem toda uma entrada, uma, 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 tipo, uma cerimônia. É muito legal. Tá? Esse salão aqui é muito bacana. Ele fica localizado em Monjolo, gente. São Gonçalo. Eu vou deixar o telefone aqui pra vocês. Quem sentir interesse, né? Quem achar interessante ver os valores, como que funciona. É só entrar em contato com a galera aqui. Que... É... Eles vão te atender super bem, tá? Tem uma equipe bem bacana. Já vem todos os funcionários também. Tem o buffet incluso, tá? Ali naquela parte ali, a cozinha, tem o buffet incluso. Eles dão de tudo. Água, açúcar, refrigerante, salgadinho, é... Churros, o bolo. É tudo com eles, tá? Vocês só trazem o doce da festa. E também as lembrancinhas. Deixa eu mostrar um pouquinho da mesa. Que o tema hoje é Poderoso Chefinho, né? E essa... Essa decoração, ela foi escolhida pela dona da festa. Você escolhe o tema, você pega uma foto base e manda pra menina que ela faz do jeito que você quer. Tá bom? Esse daqui é Poderoso Chefinho, ó. E aí fizeram assim, com esses detalhes. Olha que legal, gente. Ó, muitos detalhes. Ó. Muito top, né? Tem o bolo, já vem o bolo também incluso, tá? O bolo já vem do salão também. Muito legal. Tanto o bolo de corte, quanto o bolo também fake, ó. Os doces. Muito legal, né? Tem seis metros de decoração, gente. Vocês acreditam? E é isso. Agora eu vou seguindo o meu caminho. Vou voltar pra casa, que vai começar a festa. O pessoal tá botando as louças aqui, ó. Que é tudo de vidro, tá? Ó, eles colocam, é tudo de vidro. Tão colocando aqui pra começar a festa. E aí, qualquer coisa, gente. Entra em contato nesse número que tá aqui na tela, tá bom? Gente, cheguei aqui na casa da minha tia e do meu pai. E aí, ela me pediu pra fazer o seguinte. A divisória é daqui, ó. Tá vendo? Que fica aparecendo metade cozinha e metade lavanderia. E aí, ela quer esconder um pouquinho, porque ela estende as roupas aqui, né? Vocês sabem que apartamento geralmente é pequeno. Futuramente, ela quer fazer planejado aqui, né, tia? Uhum. Ela quer mudar aqui e fazer planejado pra aproveitar mais o espaço, né? Mas, por enquanto, a gente vai adaptando as coisas. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa divisória daqui. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz quando eu morava no apartamento. Pra quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês. E o link aqui na parte de baixo também, que ficou lindo lá, tá? Pra quem não me assistia dessa época, é só ver o vídeo por lá. E aí, o que que eu vou fazer, gente? Vou cortar uma placa do tamanho, ó. Daqui até em cima. E aí, a gente vai colocar as canaletas, né? E vamos prender. Melhor eu explicar pra vocês, mostrando. A minha tia aqui, dão oi. Oi. E aí, cadê a placa? Aqui, ó. Essa placa aqui, gente, é uma placa da Nint Sign. Tá? É uma placa de... De acrílico. Ela é bem grossa, ó. Essa placa de acrílico. Só que aí, o que acontece? Eles me mandaram cortado já, na medida que eu pedi. Só que minha tia passou com... Acho que quantos centímetros acima? Um e cinco. Um e cinco centímetros acima. E agarrou. Aí, eu fui dar uma de cortar, né? Só que sem ferramentas, quando eu trouxe as ferramentas que eu deveria usar, né? Eu acabei trincando um pedaço aqui, ó. Mas também não tem problema, porque aqui na parte de cima da cozinha, ó. Se vocês perceberem, tem um... Qual o nome disso? Roda-teto. Um roda-teto. E aí, ele tava impedindo de chegar até lá, encaixar. E aí, realmente, eu teria que fazer um quadrado ali, né? Mas aí, não virou um quadrado. Saiu um... Quase um círculo aqui nesse corte. Ó, tá vendo? Era só pra fazer um quadradinho pra encaixar. Mas tem importância não, que vai ficar escondido ali atrás da... Do móvel, do armário. E é isso. Aí, ele tem uma película. Aí, a gente tem que tirar essa película aqui, ó. E eu depois envelopar com isso daqui, que é o que faz a divisória. E aí, gente, eu vou prender, ó, com essas canaletas aqui. Eu esqueci o nome dela, é uma canaleta diferente, tá vendo, ó? Também vem no Ensign. Ela tem esse formato aqui, ó. E aí, pega uma em cima. Pega uma na parte de baixo. E é colado com fita dupla face. Ó, pra vocês entenderem, ó. A chapa, ela vai ficar assim. Só que se ela ficar transparente, ela não faz diferença, né? E aí, ela tá com a canaleta aqui na parte de baixo. Vai ficar colada. E... Lá na parte de cima. E aí, já medimos aqui. Vimos que vai dar o tamanho certo. Agora, é só envelopar. Ó, gente, isso aqui tá uma película, ó. Tá vendo? Tem que tirar essa película. Tá uma película protetora, ó. Vem com a placa bem limpinha. É só aplicar... Gente, tô aplicando aqui água e sabão, que vai ficar mais fácil de virizar pra colar. Tá. Mas isso porque isso é como a película. Tá certo? Tá, isso aí. Tá. Olha, gente, enquanto eu deixo a placa aqui descansando, porque vocês viram que eu apliquei com água e sabão, né? E aí, ela tem uma cola. E aí, eu quero deixar secar um pouquinho antes de levantar a placa, porque eu fui tentar levantar e deu um pouquinho de bolha. Vou deixar a queda descansando só pra cola dela aderir um pouquinho mais. E aí, nós vamos lá pro quarto, que é pra colocar a película de... Acho que isso filme é a película de privacidade. Aí, eles me mandaram já enroladinho certinho, na medida que a gente quer. Eu vou mostrar pra vocês. Minha tia já colocou nessa janela de cá, ó. Peraí. Aqui, tá vendo? Ela fica assim, ó. Quem tá lá fora não vê nada e não perde a claridade daqui. Aqui na parte de cima tá sem. Olha só a diferença dessa aqui pra essa aqui, ó. E aí, é a mesma que nós vamos colocar no quarto deles. Bora lá? Vamos que vamos. Já é tudo, já? É. Porque eu vou ter que cortar na medida certinha pra não estragar, porque isso filme quando amassa... É muito ruim. Não quer ficar com a vovó? Não quer ficar com a vovó, mentira, já. A Maria Chiquinha já se foi, ó. Era uma vez no Maria Chiquinha. Ela tá com sono. Ela luta contra o sono. Não vai te dormir, não. Gente, olha, a placa ficou assim, tá vendo? Deixa eu mostrar de perto. Ó, tá vendo? Ela ficou assim, ó. Já tá de noite por aqui. Toda hora a gente faz uma coisa pausa. Faz uma coisa pausa, né? E aí, ó, a gente vai encaixar lá no lugar agora. Ó, gente. A divisória ficou assim, tá vendo? Ó, ela acaba inibindo um pouco, né? O que tá aparecendo lá do outro lado. Minha tia gostou bastante. Algo simples, gente. Não mexi mais nada aqui na cozinha. Só isso mesmo. Aí depois, com calma, a gente faz mais coisa. Tá vendo, ó. E aí, um insufilme da janela ainda estamos colocando. Depois eu mostro pra vocês. Agora eu preciso ir embora, gente. Já tá tarde. Eu tenho que fazer um trabalho que me apareceu. Então eu vou ter que largar tudo aqui. Ó. Outra novidade também, gente, é que chegaram aqui os baldinhos de pipoca. Que vai ser o centro de mesa da festa. E esse daqui eu fui abençoada pela minha madrasta, minha tia Luciana. Ah, vocês sempre me perguntam se ela é minha tia de sangue. Não, gente. Eu chamo ela de tia porque ela está casada com meu pai desde que eu tinha 5 anos de idade. Ou seja, eu cresci chamando ela de tia, né? E ela é minha tia até hoje. Porque realmente ela é uma pessoa muito especial pra mim, tá? Então a minha madrasta não é minha tia porque é irmã de pai, nada disso não. É porque eu cresci chamando ela de tia por respeito e ela é minha tia, tá? Ela comprou os baldinhos de pipoca. Que eu havia pedido pra ela fazer o pedido pra mim, né? E aí ela falou, não, pode deixar que eu dou de presente. Aí além de tudo que ela já me deu de presente também, que ela já ajudou a Bessa, eles me deram também o baldinho de pipoca. Aí eu vou decorar, vou mostrar tudo pra vocês. Gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês, aqui no meio dessa bagunça. Continua aqui fazendo as lembrancinhas, ó. Ó o balde de pipoca já. Tô vendo? Tô colando aqui o balão. O pega-balão, né? Aliás. E já já vai sair o vídeo completo de todas as lembrancinhas. Eu não liberei antes porque eu achei chato ficar liberando assim parte por parte, sabe? Então eu preferi juntar tudo que nem um vídeo vocês iam aprender várias coisas da forma que eu estou fazendo aqui. Então é isso, gente. Tô cheia aqui, ó. Olha isso. A baguncinha por aqui, mas faz até assim mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada por tudo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.